A treta aqui é pesada, o bicho não vem sozinho não, vem de cardume. Até que não são muitos não. Antes de entrar ali, deixa eu vir por aqui primeiro. Opa, manopla. Esses bichos estão demorando para eu morrer, hein? Caramba, galera. Não precisa de armas melhores. Esse aspecto abrasador aqui tem que matar ele primeiro. Ele tem problemas. Opa, outro anel, hein? Opa, outro anel. Mais uma galerinha aqui. É isso que eu estava pensando, eles são espectros, por que não atravessaram a grade? É, o lugar que eu achava que era pequenininha era gigante. Espectro Evocador Infernal. Esse aqui parece que é Elite. Aliás, não é Elite porque senão ia aparecer que era Elite. Calma aí, deixa eu dar uma olhada, tem item novo. Esse aqui não é novo não. Esse aqui eu não posso. Menos 14. Resistência ao fogo e resistência à sombra. Tá, vamos trocar, não tem problema não. Mais 20. Equipamento completo, que permite a mágica de qualidade. O que é isso? Porta selada. Tem que matar essa galera. Tem que morrer para matar. Tem que morrer para matar. A uma olhe parecida Lakaio. Ainda vai estar selado. É porque eu tenho que detonar todo mundo. Mas todos os inimigos no bloco de selas faltam 16. Tá bom. Não é muito não. Perto do que eu já peguei. É entrando e saindo. Deixa eu ver. Beleza. Tem que ficar longe quando eles explodem esse negócio aí. Caraca, tá demorando muito para matar. Tá demorando muito. Fala um quê? Dois. Estão aqui. Uma porta foi aberta. Deve ter sido aquela lá. Quase. Pode passar por aqui. Ele tá aberto ali do outro lado. Não tem problema não. Vamos ver se a porta que eu queria foi aberta. Aqui, foi essa aqui. E a parte tá descendo mais, né? Caraca, só os pedaços de gente. Não estou prontos ainda. Um. 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 Quando ele lançar o poder eu tenho que sair de perto Nem sempre o poder ele faz Eu estou usando quadrada agora, está tirando mais Caramba, quadrada é mais eficiente Beleza, concluído! O aspecto pode ser gravado nos equipamentos Depois eu vejo Deixa eu ver aqui Os itens novos né Luva nova, beleza No É, é isso Agora vamos voltar Caraca, esse azilo sombrio aqui foi sinistro mesmo Não foi mole de enfrentar não Deixa eu ver aqui no mapa É não, pode ser por aqui Podia ser pelo outro lado também Mas dá para ir reto e virar depois Tem que tomar cuidado com as armadilhas Mas é só apertar o círculo que ele dá o slash Então vamos ver aqui Para ir te alertar o seu poder E agora vamos lá Vamos ver aqui Obrigado.